Olá a todos, hoje iremos falar um pouco dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, que foram lugares difíceis onde milhões de pessoas foram mantidos a condições desumanas e abusos extremos. Os prisioneiros desses campos eram em sua maioria judeus, mas também havia outras minorias étnicas e grupos políticos que eram perseguidos pelo regime nazista. Em 1945, quando a guerra estava chegando ao fim, os campos de concentração se tornaram locais de horror ainda mais intensos. Os prisioneiros foram manifestados a marchas da morte, onde eram obrigados a caminhar por milhas sem água ou comida, e muitos morriam de exaustão e desidratação. Aqueles que eram incapazes de andar eram simplesmente deixados para trás para morrer. Os prisioneiros que permaneceram nos campos de concentração foram autorizados a condições ainda mais precárias. Com a aproximação das forças aliadas, os nazistas tentaram destruir a prova dos crimes que cometeram. Eles ordenaram que os prisioneiros fossem transferidos para campos de concentração localizados mais para o interior do país, onde foram deixados sem comida, água ou abrigo. As condições desses campos eram tão horríveis que muitos prisioneiros morriam de fome, sede ou doença. Aqueles que sobreviveram foram muitas vezes encontrados em condições extremas de desnutrição e desidratação. A libertação desses campos pelos aliados foi um momento de grande alegria para os prisioneiros. No entanto, para muitos, a libertação não significou o fim de seu sofrimento. Muitos prisioneiros ficaram com doenças e problemas de saúde decorrentes de anos de abuso e negligência nos campos de concentração. Além disso, muitos prisioneiros foram incapazes de lidar com os traumas que sofreram e lutaram com problemas de saúde mental pelo resto de suas vidas. Os prisioneiros dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial acompanharam um dos maiores horrores da história da humanidade. Seus testemunhos são um seguidor sombrio das consequências do racismo, do ódio e da intolerância. Nunca devemos esquecer as lições da história e devemos trabalhar juntos para garantir que esses horrores nunca mais sejam repetidos. Obrigado por assistir nosso canal, e não esqueçam de seguir. Até a próxima!